e vamos lá agora aqui no nosso pediote a gente tá chegando aqui E aí você fala como eu amo tanto que esse carinha é comédia eu não sei se afasta ele fica deprê você aproxima ele fica alegre você afasta deprê aproxima alegre afasta deprê aproxima alegre afasta deprê e espera um espera o que não é E aí 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 Abertura Opa galera, sejam todos muito bem vindos, estamos aqui galera em mais um episódio de Zelda Skyward Rose aqui no canal Ruínido Play e eu estou aqui porque é o seguinte, eu fui lá em Celestia de novo e olha que eu consegui, mais um escudo, comprei também poções, mais uma poção revitalizante para recuperar nosso HP E eu vou até lá para melhorar nosso escudo, para ele ficar mais forte, eu vou mostrar para vocês onde eu comprei esse escudo, vamos lá Agora aqui no nosso pediote a gente está chegando aqui em Celestia Pediote nos joga bem aqui na loja Obrigado, obrigado pediote Não seja borracha, nem aqui no chão Beleza galera, eu vim aqui em Celestia né Aí eu entrei aqui nesse bazar, onde a gente comprou aquela poção, lembram? E aqui no bazar galera, eu fui aqui com esse carinha Ó, aí você nem fala com ele, olha o tanto que esse carinha é comédia Quando você se afasta ele fica deprê, você aproxima ele fica alegre, você afasta deprê, aproxima alegre, afasta deprê, aproxima alegre, aproxima alegre, afasta deprê Eu sei comédia demais Aí eu comprei esse escudo dele, comprei as poções, ele vende bomba, flecha, mas isso só quando você conseguir Não fica triste não, velho Aqui você guarda itens com essa mulher né, só que agora eu não quero E esse carinha aqui faz, é, dá upgrade no escudo Sabe aquelas coisinhas que a gente vai pegando, vai ganhando dos monstros? Serve justamente pra você dar upgrade nas suas armas em todos os itens que você possui E eu peguei o último item que ela precisava E tá ali ó, é aquele amarelo, um bear Tava precisando de só mais um, eu fui lá, peguei E vamos melhorar aqui por 30 rupias, temos 47, então dá pra melhorar Melhore aí meu escudo, por favor Oh, tudo bem, você deseja melhorar isso? Não há como voltar, ouviu? Vai em frente Ok, você espera aí mesmo Um, é mesmo, é mesmo Tudo pronto, aqui vamos nós Seu escudo agora é um escudo de madeira maciço Este é muito mais durável que o escudo de madeira comum Se você tem alguma coisa que você queira que eu melhore, apenas me mostre Só que não, né? Já chega Ah tá, eu quero que ele veja quanto precisa pra melhorar ainda mais o meu escudo De novo É, porque eu não vi logo, é? É a erronia do play, né? Isso aí Vamos ver O que mais precisa pra melhorar esse escudo aqui Eu preciso de 3 ember Garra de monstro amarela, né? Aquela dourada Uma planta rolante E uma caveira Uma caveira eu tenho, né? E eu preciso de mais aqueles 3 ingredientes lá Beleza? Espere aí, você mudou de ideia? Bem, em todo... Ah, tudo bem Venha me ver sempre Quando mudar de ideia de novo É, mas não vou mudar Eu vou embora pra mesa E já tem um ember aqui Toda vez que você sai e volta Do... Daqui do bosque de Farron Aqui da superfície Sempre vai ter Esse ember pra você E o nosso destino é lá com a Sion, né? A gente parou lá Ah tá Olha só como você mata esse bicho aqui, ó Presta atenção Cadê ele? Ah, é aquele ali, né? Pode mandar Agora vocês não me pegam mais Só digo essa Toma Vou ter mais cuidado com o meu escudo Opa O pé Preciso de roupa agora Beleza Será que essa... Ainda tá aqui Tá aqui essa nojenta Coração não precisava Mas beleza Pulou É aqui com o Sion E tá Vamos continuar A procura A procura desses Kiwi Leituras 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 Caramba Onde é, velho? Tá Tem uma entrada aqui Muito da estranha Vamos verificar Caramba Opa Uma fada Preciso pegar essa fada Beleza, galera Finalmente eu consegui Colocar aqui no frasco E Eu capturei a fada Com seis corações Cara, vocês não tem ideia Quantas horas eu fiquei aqui tentando Mas eu acho Eu acho não Eu consegui dominar mais ou menos como é isso Agora isso aqui vai ser problema Por que vai ser problema, velho? Por que? Passo pra Ah não Não era isso pra eu fazer Eu tenho que fazer Esse negócio aqui caiu Ó Caiu Aí eu vou Ah, mas eu tenho que Me equilibrar aqui Sobe, Link Cuidado Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Sobe, sobe, sobe Tenho que ter Aqui o equilíbrio Ah, isso aqui eu tenho que derrubar Derrubei Assim você vai fazendo Ó, você vê que eles Explode lá em cima Lá em cima já Eu tô em cima Eles explodem lá embaixo Sobe Beleza Isso aqui Vai, seu osso Sim Porque eu tenho que ficar Fazendo isso Tá, eu já vi que tem bicho lá embaixo Já vi que tem desses bichos Ai, ferrou Toda vez eu aperto nisso, velho Tenho que tirar disso aqui Tá, agora Tá, tenho que tirar desse comando Se não tá me perturbando a vida Ele espera um e espera pelo outro Tá, agora eu tô pegando o jeito De lutar com vocês Vocês nunca mais vão Bicho, boa vida Tá, esse aqui também já foi Todos já foram derrubar Ai, tem mais esse Esse, esse bicho aqui Seu malandrinho Toma E consegui derrotar Kyo Nós um Kyo 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 Você lutou contra todos esses caras vermelhos Então isso significa que você é um cara bom Veja, eu tenho esse problema Eu não posso descer Você poderia me ajudar Kyo Eu não detectei nenhum monstro na área Portanto, concluí que é seguro deixar Kyo Aqui Parece que esse Kyo É incapaz de descer da árvore Eu sugiro que você encontre uma maneira de descer Se você se encontrasse em ideias Você sempre pode pressionar o 2, né Para ver as ações disponível Então, o 2 fica aqui nesse botão, né Morves Move a sequo analógico Aperte o Z para a câmera Correr, rolar Balança o remote ao correr para rolar para frente, tá Correr Segura Eu não vejo nada aqui que me ajude, velho Nada, nada Como eu vou fazer para esse bicho descer daí, velho Agora que foi, né, galera O que se eu bater na árvore? Que nem eu bati com aquela vez que o menino queria bater lá E eu bati por ele Tá, mas não é aqui o comando, seu doido Aqui Ah, tá Tá, 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 tá Talvez sejam sim Mas a gente não conseguiu acertar Mirar na árvore E... Volando Que palhaçada Agora Agora sim Ha 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 Kew E Kew desceu Ai Que... Que foi eficaz Enfim, graças a você eu estou salvo Kew Spalip... Sério? O ancião está preocupado comigo? Bem Eu estou contente de ouvir que ele está seguro Kew Meu nome é Lopessa Lopessa Se você viu o senhor Pode por favor dizer que eu estou... Ou... Kew Minhas pernas ainda estão tremendo Eu marquei a localização de Lopessa O Kew no seu mapa Entretanto As leituras de detectação Indicam que ainda Há Kews para encontrar E é Eu pensei que era outro monstro Não me assuste assim Kew Vocês são medrosos Que dói Olha a corda caiu Será que eu consigo pegar? Consigo E se eu balançar aqui Velho Já fica Ah Isso aí Já fica um atalho aqui Ó A gente já Não Cara Eu vou tirar esse comando No próximo vídeo Esse comando Me perturba a vida Beleza Conseguimos descer aqui Será que o outro Kew Está para cá Para esse lado Nossa Vamos ver Quero ver Se a gente consegue Aqui galera Opa Ó Olha esse bicho Ai Que isso O cara fez caquinha Em cima da gente Tu viu Tá Vamos ver Para onde aqui Eu estou Tá Tem que tomar cuidado Com esse pássaro Meu Deus Esse cara está fazendo caquinha Em cima da gente Agora eu não sei Onde está o outro Kew Velho Para cá eu vou para onde Hã Tem uma planta feroz ali Tá Para cá eu não estou vendo Kew Mas a Detecção Está forte Nem tanto né Ode Acho de vida Mais peixes Do céu Acho que Já fez O meu escudo Puxo Nojento Olha mais uma caveira Caveira é boa Meu Tá Vamos pegar aquele coração Ali Deixa eu pegar esse coração A gente precisa derrotar Ah nem precisava né Mas derrotar é bom Cara Foi daqui Que a gente veio Não foi Tem aquela corda ali Exatamente Então para cá É um outro caminho Tem que ter um Kew Para cá Velho Não é possível Onde estão esses Kew Velho Tem um negócio ali em cima Que malandrinho Ei Atira Topedo Morreu Tem outro olhar Tira Morreu também E foi derrotado Miserento Morreu Ó Tem uma passagem aqui Vamos para lá Para lá De bom grado Eu vou Tá Tá forte aqui Por aqui Tem bichos aqui Com certeza Tem um Kew Aqui Que meleca Olha essa Essa peca Vira para ele É Tá Só mais uma Vou levar Tá Esse aqui Dropou Venha É Isso que eu queria Só que esse comando Me perturba a vida Opa Mais uma caveira Vamos ver Se a gente consegue Acertar aqui Nesse cara Mais um golpe Daqueles Que meleca Você defende bem Né Ah Sou sapecote Agora Ah Eu perdi o comando Mais uma Eu acabo com a vida Dele Eu tenho que tirar Esse comando Velho No próximo vídeo É só que sapecote Toma Queria ser espadachinho Mas ferrou Onde está o Kew Agora Tá vindo dali Velho Ó Ali fica forte Pone pra cá Fica fraco E tem uma relva ali Muito estranha Então Vamos subir lá E ver o que é Ali ó Cara Pra ter uma relva aqui Com certeza Tem Tem algo suspeito Opa Te vi Te vi Eu acho que eu tenho que cortar toda essa grama aqui Então ele vai ficar se escondendo Né Ó É exatamente Enquanto ele ver grama Ele vai querer ficar se escondendo E agora não tem mais grama O Kew Descoberto Foi descoberto Aqui eu pensei que tinha um bom esconderijo Kew Eu sou Erla Você não vai encontrar os que usem nesta parte Do bosque escondidos como eu É certo um ancião É claro Eu marquei a localização de Erla O Kew Em seu mapa Entretanto As leituras Da Detecção Indicam que ainda Há Kews A encontrar E é Você conhece um ancião? Ele é Ele está bem? Ufa Fico feliz em ouvir isso Se você vê-lo novamente Você faria o favor de Diga que eu estou aqui Beleza né Agora onde está o outro Kew Velho Sei lá Velho Não Quero só cortar grama Cara Agora Não faço ideia Onde está o outro Kew Tá Espera aí Vamos sair aqui Tá Vamos logo derrotar Esse bichinho Aqui Pássaro Te peguei Pássaro 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 Chato Tá Perdi muito tempo Com esses pássaros já Deixa eu ver se eu acho Outro Kew Velho Não sei onde ele está Será que é aqui? A procura Não esqueça A proposta Então Eu acho que pra esse lado só tinha aquele, né? Agora a gente vai ter que achar o outro em outro lugar. Não faço ideia onde é. Vamos pra cá. Cara, onde tá esse kill, velho? Tem uma subida. Olha, olha o ancião ali. Tô esperando, né? Cadê os meus kills? Sei lá, velho. Cara, eu tô procurando. Tá de fecho, tá osso. Tá, pra cá tem uma... Tem uma hora forte, né, velho? Será que aqui a gente acha alguma coisa? Nada, né? Pra cá, pra cá que tá indicando. É, exatamente. Tá, mas aqui a gente já veio, velho. Será que é pra cá, pra cima? Pra cá eu não vim ainda. Ainda não vim pra cá. Opa! Ai! Ixi, ruim. Uh! Manda, manda ver. Não! É, como estou também... Não dá o comando certo. Não, mas não esquenta. Não, mas não esquenta. Deixa eu... Uma coisa a esses matos, porque... Eu já vi que eles gostam de se esconder no mato. Tá, tem mais roupa aqui. Desce! Desce! Ah, tá. Tinha que apertar o A. Tá, aqui não era Q. Será que pra cá? Cara, que rolê pra achar esses Q. Ah! Encontrei os três! Ah! Não me coma! Meu gosto é horrível! Terrível! Deixe-me ir aqui! Ei! O ancião estava procurando? Estava preocupado comigo? Estou feliz de ouvir que ele está seguro. Eu sou o Olo. Se você encontrar o ancião, diga que eu estou aqui. Eu não sei se já é seguro. Eu vou ficar aqui por mais algum tempo e esperar os monstros irem embora. Não estou detectando novas respostas de rastreamento na área. Sugiro que você vá falar com o ancião. O que foi aquilo? Eu não me assustei assim. Tá. Chega, seus covardes! Então a gente vai ter que voltar lá com o ancião, né? Ele está bem perto, que a gente viu ele. Ah, mas eu vou ter que pular aqui. Droga! E voltar a fazer o caminho tudo de novo. E aí, ancião? Estou aqui! Oh! Kiwi! Todos os meus amigos Kiwis estão bem? E eles querem que eu pare de me preocupar? Ah! Excelente! Eles me conhecem bem. Você tem um talento para achar tudo que some? Kiwi! Eu não sei quem é você e de onde você vem, mas você tem o meu agradecimento. Kiwi! Eu me sinto muito menos preocupado agora. Eu acredito que eu acabei de lembrar para onde essa jovem foi. Aquela jovem garota Zelda é o nome dela. Sim! Ela está... Tudo vindo de volta. Ela disse que teve que viajar para outro templo, no fundo do bosque. Kiwi! Hoho! Eu tentei avisar a ela de como é perigoso lá, mas ela não quis me escutar. Ah, tá. É para lá, né? Eu passei por aí. Eu sei onde é. Eu acho que ela foi por aquele caminho, em direção ao templo, Kiwi. Mas certifique-se de tomar muito cuidado se for segui-la. Essa área está cheia de monstros. Não tem problema. Ho! Eu quase esqueci, Kiwi! Como recompensa para eu achar meus amigos, Kiwi, eu vou te dar minha preciosa relíquia, Kiwi. Deixa eu me ir buscá-la, para você. Aguarde só um momento. Não vou sair daqui. Ei! Que isso, velho? Tive que sair. O que é? Tem que subir aí, né? Venha cá. Não seja tímido. Suba as minhas costas e pegue seu recompensa. Você obteve o Shilling. Use este lançador de projetos para atirar sementes, Tecure, em seus inimigos. Esta semente tem um efeito de adorar. Um caso de ficar tonto, né? Ah, tá. Beleza. Como com o Shilling, Kiwi, você deve ser capaz de achar caminho para o bosque profundo. É onde o templo fica. Algo desvendado, né? A gente consegue atirar nessas cordas e elas ficam que nem aquela, né? Tá, beleza. Isso eu já sei. O B também, tá? Não vou ler todo esse, porque eu já sei o que é para fazer. Agora vá. Vai encontrar a garota. Estarei torcendo por você, Kiwi. Então tá, né? Vamos experimentar aqui o nosso Shilling. Vamos ver se a gente consegue acertar ali, né? Aqui é. Aqui é. Tem que ir mais para trás, mais para trás, né? Eita, pá. Que isso? Eita, tipo... A mira não tá perfeita, olha. Que maluquice. Então, é o seguinte, velho. Vou ter que fazer uma mira bem doida. Isso. Aê! Beleza. Que mancada desse emulador. Emulador ruim! Mas beleza, a gente vai se acostumando. Cara, eu gastei semente em um rodo, né? Isso, bicho! Que nojento. Esse bicho é muito chato. Mas pera aí. Pera lá. Fica se defendendo. É tão chato isso. Come on. Dá alguma coisa aí, vai? Nada. Só aborrecimento ele vai dar. Mas beleza, galera. A gente vai ficando por aqui. Nesse episódio de Zelda. Skyward Worlds. Onde a gente ficou na procura dos QE. Ganhamos o nosso novo estilingue, né? Que tem uma mira totalmente ruim. Olha só. Que mira ruim, velho? Eu acho que a gente tem que deixar... Não, eu ia falar. Eu acho que a gente tem que deixar o link... O link reto, mas não, né? A mira é ruim mesmo. Tem jeito. Beleza, galera. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu a mais um episódio de Zelda. Skyward Worlds. No próximo episódio a gente vai atrás desse templo, né? Que ele falou que é lá pro fundo. E continuar a procura de Zelda. E salvá-lo, né? Então fique com Deus. Até mais. Valeu. Um abraço do ruim do play. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti